Música Isso aí galera, e você que está aí em casa assistindo, está no computador vendo este vídeo Eu quero te mostrar um pouquinho da marcha, o que você vai acompanhar aqui no programa Nova Aliança TV Do que foi a marcha para Jesus em Jundiapeba, não Alex? E aí pessoal, beleza? Verdadeiramente Tiago, foi inesquecível, superou todas as expectativas, não é pastor Zé Roberto? Positivo, o resultado foi de um trabalho abençoado, organizado e Jesus Cristo ainda nos abençoando Confere aí Pois antes morto, agora eu vivo só por Ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas coentis caindo ao chão Quem é que tem? A receita de viver feliz Tem a pampa, até a tampa, então diz, hein? Sem B.O., sem pó, natural, distante, bem longe de todo mal Uau, sensacional, estilo de vida, me chamam de louco, eu acho que sou mesmo um pouco Fica de troco, a dica pra essa hora, se embora, se enrola com a gente, se solta Levanta sua mão pro alto em direção ao único que pode mudar a sua situação Xinga, swinga seu corpo e esquece o que te entristece, isso vinga, faça um teste Estresse com nós, não tem vez, sai zica que eu sou filho do rei dos reis Ele que me fez, então ele me conhece Tudo no seu controle, tiozão, acontece Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e pá?